O Dia da Região formalmente é o dia 16, como sabéis, o dia que escolhemos para assinar o Dia da Região é o dia da Constituição formal da Comunidade Anticipal da João da Aveira. Apenas, enfim, fazemos um ajustamento de calendário, tirando o proveito do dia anterior ser um domingo e decidimos já há muito tempo comemorar com um momento cultural, com um concerto, escolhendo a melhor Orquestra Filarmónica do país e do mundo, que é a Filarmonia das Beiras, para estar connosco este ano no Centro de Artes em Alvaro. O CONES segue com três ações na segunda-feira, mais ligadas a projetos e obras. Quisemos que este primeiro dia mais de trabalho, digamos assim, tivesse incidência naquilo que são projetos e obras importantes. Desde logo, apresentaremos aqui mesmo, na sede da CIRA, o projeto de ampliação da nossa sede, para os terrenos que estão exatamente à vossa direita. Um projeto do arquiteto haverense Ricardo Vieira de Mel, que será ele próprio, obviamente, o nosso convidador, como não precisa deixar de ser, para fazer a apresentação do projeto que está em fase final de desenvolvimento. À tarde, isto é ao início da tarde, seguimos daqui para esta reja, para o Centro de Impostração do Biorria, para que a nossa entidade e a nossa chefe de equipa, que elaborou o projeto das obras, enfim, que chamamos muitos nomes, do sistema de defesa primária do Baixão Galagonar, das infraestruturas hidráulicas do Rio Novo do Príncipe, enfim, a COBA, com a engenheira Estela do Rosário, nos apresenta, de forma objetiva, o projeto que está neste momento como concurso público em desenvolvimento, para a execução da obra, com o financiamento dos fundos comunitários do PDR. E, portanto, faremos, então, esta abordagem a três operações importantes, duas em projeto, o edifício, a ampliação do edifício da Setacira, a segunda em projeto, embora já, com o concurso público em desenvolvimento do sistema primário do Baixão Galagonar, e depois a visitar uma obra, será a primeira vez que fazemos uma visita de porta aberta e convidamos a comunicação social, uma obra que está em pleno desenvolvimento desde o passado mês de maio, final de maio, que é uma obra muito importante para nós, que referenciamos como a ponta sul do Rio Novo do Príncipe, ou as obras de infraestruturas hidráulicas do Rio Novo do Príncipe, com o nosso empreiteiro, a empresa ABB.